Agora a gente fala do HPV, é um vírus responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero em mulheres. A procura pela vacina contra o HPV está baixa em Governador Valadares e isso preocupa, né? Preocupe muito. As doses de rotina são para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Segundo o setor de imunização da cidade, aproximadamente 50% do público-alvo ainda não se vacinou. A gente vai mostrar a reportagem e chamar a turma desse público-alvo para comparecer lá, né? A reportagem está aqui com o Miguel Brasso. Pode balançar. De acordo com a coordenadora do setor de imunização, a baixa adesão preocupa e que ao mesmo tempo chama a atenção dos pais e responsáveis a incentivarem os filhos a tomar o imunizante. Infelizmente, os adolescentes, os familiares destes adolescentes, eles não estão ainda com uma consciência formada sobre a importância de manter a vacinação em relação ao HPV. Não só em relação ao HPV, em relação a todas as doenças que nós possuímos, vacina, né? Mas pensando em HPV, as pessoas ainda não estão valorizando as informações que nós passamos sobre a importância da vacinação para a saúde dos seus filhos, para a saúde desses futuros adultos. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer um chamado mesmo, né? Para esse grupo, para comparecer às unidades de saúde levando o cartão de vacina, para fazer a avaliação vacinal não só do HPV, mas atualizar tudo o que for preciso. De acordo com o setor de imunização de governador Valadares, cerca de 50% do público-alvo não tomou a vacina contra a HPV. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde. Para Márcia, um dos motivos para a baixa procura pode estar relacionado com a ideia de que a vacina vai estimular as crianças e adolescentes a terem relações sexuais. Primeiro, sabemos que a vacina demora aí um período para fazer efeito. Então, quando a gente faz o esquema mais cedo, nós já estamos pensando lá na frente, para aquele indivíduo estar protegido, né? Quando chegar nessa fase de relação sexual. Então, assim, a vacina não é um estímulo para a relação sexual. É uma prevenção, porque é inevitável que futuramente aquela menina, aquele menino, vai passar a ter uma vida sexual ativa. Essa ginecologista explica que existem mais de 100 tipos de HPV. Ela destaca quais são os mais comuns. Os mais prevalentes são os HPVs 6 e 11, 16 e 18. Os 6 e 11 estão mais relacionados às verrugas genitais. E os 16 e 18 são os mais oncogênicos que a gente tem. E quando a gente pensa na vacina, a nossa vacina é quadrivalente. A que está disponível pelo Ministério da Saúde, aqui no nosso sistema, nos postos. E ela pega esses quatro que eu citei. Os 6, o 11, o 16 e o 18. Em mulheres, os tipos de HPV estão associados a 99% dos casos de câncer de colo de útero. Já em homens, 89% dos casos de câncer de anos e verrugas genitais estão ligados ao HPV. E além da vacina, que é um trabalho de prevenção, a questão de buscar o diagnóstico. Isso é importante.